Mais um movimento intermediário de forró. Ele vai dar uma caminhada direta, base. O cabaneiro vai andar para frente novamente, vai abrir a dama. O cabaneiro vai dar com dois e três passos. Quando chegar nesse terceiro passo, a gente começa a andar para trás. Um, dois, três. Chegou aqui, eu vi a dança para lá. Aqui, mão direita, pega a mão da dama, esquerda para baixo, direita para cima. E a gente começa uma perspectiva de ponte. Daqui, meu braço direito passa por cima da minha cabeça. E a esquerda começa a subir e eu volto para a minha dama. Chegando aqui, está dando um giro de cima da dama. Faço o sucesso fazendo de novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Fez a caminhada direta. Três. Um, dois, três. Fez a abertura. Faz a ponte. Passa para o outro lado. Vai. Fez a caminhada direta. Passa para o outro lado. Isso é fronte é. Um, dois, três. 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 Mais um passo de aprofundamento de samba. Esse vai fazer um dano redondo, um dano redondo meio mais ou menos. Traz a dama, na hora de trazer a dama, o cavaleiro fica parado em um lugar, parecendo uma caminhada redonda. E a dama para trás fica um tipo de movimento apenas. Chegando aqui, a gente vai fazer um batido. O agente já viu, a gente vai inventar daqui direto. Na hora de sair do ladinho, dessa vez a gente vai sair com avanço. Vai para o lado, tum, tum e tum. Chegando aqui, a gente volta com a dama. Tchiqui 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 Tchiqu Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Daqui, o companheiro vai chegar lá na esquerda, subir a mão direita e vir girando Deixou a mão do meio, a mão na frente, volta andando para trás Chegou lá atrás, leva a dama para frente, o companheiro abaixa Um, dois, três, chegou aqui, gira a dama Três, marca, um, dois, três e acaba de novo Dois, três, marca, dois, três, de novo Dois, três, andou, dois, três, passou Dois, três, virou, dois, três, marca Dois, três, marca Dois, três, acaba Ok?